Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova sala VIP Mastercard by Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, a terceira sala da Mastercard Black uma analogia das três salas da Mastercard Black, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, como vocês sabem, nós estivemos lá, no caso nosso canal, eu representando o canal na sala VIP Mastercard Black 3 no aeroporto de Guarulhos o Danilo vai colocar um vídeo aqui e em seguida eu quero mostrar para vocês a sala VIP da Mastercard Black 3 e depois eu volto para fazer uma analogia com vocês sobre a sala VIP Danilo, roda o vídeo Minha amiga, a Karen, a Karen, Karen, quais os cartões que entram nesse espaço da Mastercard by Mastercard Black? É o The One Personalité, The One Party Bank e o Unlimited do Santander Só esses três? Se vier com o Bradesco Black, nem pensar Não, nem pensar, só esses três e pronto Só esses três e pronto E o horário é das 10h às 23h30 Isso, isso mesmo Legal, né? Isso, todos os dias E domingo também Como vocês viram, apenas os três cartões Itaú Personalité The One Itaú The One Private E Santander Unlimited Mastercard Black Somente esses três cartões, desses dois bancos Dão acesso à sala VIP By Mastercard Black Barulhos Terminal 3 Ou seja, a terceira sala VIP da Mastercard Black Bem, gente Saiu aqui, ó Do sentido proibido, né? Sentido proibido E você vai ver Você vai ver O lounge, tá? A Mastercard Black tá aqui, ó Então Só pra você saber, tá? Então, ó Nós estamos aqui Tá, ó Aqui já é o portão Não tem mais nada, ó Aqui é a Visa Tá vendo? O espaço da Visa Portão da Raiz E aqui A Mastercard Black Tá vendo, ó Esse é o restaurante Da Mastercard Black Vamos ver como que eu faço pra entrar lá Como vocês viram no vídeo Somente esses três cartões Desses dois bancos Podem acessar a sala Podendo os cartões adicionais Também entrar junto com o titular do cartão Ou seja O titular do cartão Mais os cartões adicionais E três convidados Junto por cada cartão Ou seja Cada convidado vai pagar 130 reais Caso não tenha O cartão Mastercard Black Dessas variantes Desses dois bancos Que eu acabei de falar Para você ter acesso Então a sala Mastercard Black Buy Mastercard Black Três Seria, então Os portadores Dos cartões O Limited Mastercard Black E The One Personal IT E The One Private Então Esses três cartões Levam você A sala VIP Da Mastercard Black Três O que eu achei da sala VIP É uma sala VIP Pequena Mais parecida com um bistrô Onde tem um banheiro Um banheiro Que divide Para ambos os sexos Ou seja Você é unissex O banheiro Ele é unissex Qualquer um Pode ser só o banheiro Porém só tem um banheiro Não tem ducha Não tem chuveiro Para tomar um banho Então é um banheiro Para você usar coletivo Bem A sala Ela tem algumas De manhã Eu fiquei no café da manhã Os alimentos da manhã Eu achei fantástico Melete Frutas Iogurte Sucos Cafés Ou seja Um café Bom Na parte da manhã O almoço Não assim Uma coisa de falar Ai que maravilha O almoço Tinha macarrão Massas Tinha saladas Sobremesas Frutas Sucos Bebidas A sala você viu Que tem um bartender Então tem um bar O cara que vai fazer Para você a bebida E tal Muito legal também Mas o mais interessante De tudo É você saber Que existe um espaço Exclusivo Para esses cartões Ou seja Não é qualquer um Que vai acessar A sala Mastercard Black 3 Não é qualquer cliente Que quer ter Bradesco Caixa Econômica Porto Seguro Nubank C6 Bank Banco Inter Que irá acessar Essa sala Não vai acessar Somente esses três cartões Que eu falei Desses dois bancos Tá Música 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 A sala Ela é muito exclusiva Ela é muito Voltada ao público Do alta renda E parece que é uma tendência Que vem acontecer isso Por quê? Lá atrás Vocês viram que o Banco Inter C6 Bank Nubank Eles vem fazendo com que Os seus clientes Tenham esse cartão Então da forma que o mercado brasileiro Vem fazendo na distribuição dos cartões Blacks Ele cresce então a demanda de clientes A usar a sala VIP E com isso superlotação Filas Quilométricas Para poder Horas e horas na fila Para poder Fazer sua alimentação Descanso em uma sala VIP Ia pensando E pensando na situação Das salas da Mastercard Black A sala VIP 1 E a sala VIP 2 Express Que estão sempre Super mega lotadas Eles criaram a terceira sala Para desafogar Essa situação Vai resolver o problema? Uma parte Talvez sim Por exemplo Eu estive de manhã lá De manhã até meio dia Entraram seis pessoas E depois do almoço Já deu aquela lotada Na hora do almoço Depois volta a lotar de novo Na hora da janta Mas esse público Que não usava a Mastercard No caso agora Volta a usar a Mastercard Então eu vi lá pessoas Que talvez no dia a dia Eu jamais viria Na sala da Mastercard Black Eu pude vê-los Na sala da Mastercard Black Então a Mastercard Black Ela acertou fazendo isso Numa grande parte Da situação Que estava acontecendo Sim Ela vai desafogar Afogar a sala Mastercard Black 1 e 2 De jeito algum Não vai acontecer isso O que está acontecendo É que ela está filtrando Os clientes Desses dois bancos Para ter um atendimento melhor Nesta sala VIP Mas não vai mudar Tirando esses clientes Dessa sala Que vai resolver o problema Da Mastercard Black 2 E da Mastercard Black 1 Que não vai Eu acho que A solução da Mastercard Seria ampliar a sala VIP 1 E ampliar a sala VIP 2 Aí sim Talvez teria Uma solução Para o caso Mas Criar salas paralelas O cliente sai Dessa sala Vai para outra Então o cliente Ele tem essa flexibilidade De ir para uma sala Para outra Então não vejo Resolver o problema Nesse momento Mas Foi muito assertivo Essa solução Criada Para esse público Do alta renda Para The One E para o Limiter Então A Mastercard Foi muito bem Assertiva Na situação Colocada aqui agora Agora Existem outros cartões Também supremos Que podem ser Que tenha problemas Você vê O Mastercard Está segregando O cliente Então existem cartões supremos Do Cicob Do Cicred Uniprime Unicred Cisprime O Bradesco não Que ele não deu força A Mastercard Safra também não Caixo também não Banco Brasil também não BRB também não Então esses bancos Que não deram Énfase a Mastercard Realmente não tem Que estar lá dentro Mas os bancos Que trabalham Forte a Mastercard Teria que estar lá dentro Por exemplo O Nubank Black Ele é de metal É um cartão supremo Do Nubank Não está lá dentro Você pega alguns cartões Que são fortes Da maneira Mastercard Também não estão lá dentro Que é o caso Dos cooperativos Que eu falei Só que se abrir Para as cooperativas E abrir para esses Outros bancos A sala 3 Não vai adiantar nada Porque ela não tem Estrutura para aguentar A demanda Então realmente Tem que ficar Com esses dois bancos Só E tentar melhorar Ali Porque se eles Abrirem para outros Bancos A sala não vai suportar Porque ela é pequena Conforme vocês viram No vídeo Está certo? Olha pessoal A sala Mastercard Black Ela é requintada Deixa eu mostrar O bife para vocês Até amanhã Então Bisnaguinha Pães Lanches Tudo mais Tique Tique Deixa eu mostrar aqui Suquinhos Ó Cafezinho Eu vou pedir um cafezinho Expresso Para o meu amigo Oi, tudo bom? Eu vou querer um cafezinho Expresso Por favor Tá bom Fica à vontade Ovinho Na hora Vocês veem a qualidade Aqui é mais Tranquilo Aqui é o café da manhã Por isso que está tendo Esse tipo de coisa aqui Está vendo? Mas o legal É que você tem Tudo isso daqui Ó Docinho Vai entrar mais coisa Aqui Eu cheguei bem na hora Que podia entrar Já vou explicar para vocês Como que Você acessa aqui Tá? Então Bem legal mesmo A sala é pequenininha Mas é uma sala bonita E o pessoal vai gostar Só que só aceita Eu vou explicar para vocês Olha que bonito Que é a mesa Olha que lindo Que é Né? Decoração Muito bonito mesmo Olha Bonito Eu achei Eu conheço as três, né? Eu conheço a Mastercard Black 1 Mastercard Black 2 Express E essa 3 Só que essa é mais requintada, né? Ai que luxo Então assim Não tem de ver Inaugurou quando? Um mês Fazer um mês Um mês? Olha escondidinha E eu tive que se vir Então assim, ó A sala é muito bonita mesmo, tá? É requintadinha, tá? Uma salinha requintada Deixa eu ver se tem banheiro Vamos ver Ah, banheiro, né? Ó, banheirinho É masculino? Isso É unisex Ah, unisex Vamos ver aqui, ó Os dois banheiros Aqui tem de um atendimento maravilhoso E olha que bonita, pessoal A sala Olha É um banheiro unisex, tá? É um banheiro só Aí já é um BO, né? Mas não tem problema Olha que bonitinho Tudo chique Tudo limpinho Arrumadinho, ó Né? Então tá aí pra vocês A analogia da sala VIP Mastercard Black 3 No aeroporto de Barulhos Vocês viram como que chega lá É muito rapidinho Fácil, né? Espero que vocês tenham gostado Vamos para os abraços, então Abraço de hoje Aqui de Montevidéu Pra vocês do canal Membros Todos Iniciante em pleno Amo alta renda Sou o Black Card Luxo A todos os inscritos do canal Muito obrigado pelo carinho Pela força Oi gente Tô indo para Buenos Aires Aqui com a operadora Suiz Executiva Business E aqui O Black, ó Aqui é a sala da Mastercard Black É a sala By The Club By Mastercard Black Tá vendo? Por aqui, ó Você vai pro terminal 2, tá? Então aqui, ó Só pra que você saiba Passou pela parte do Da fiscalização Né? Dos passaportes Aqui e tal Você vai ver direto A sala da Mastercard Black E essa escada rolante Te leva pro terminal 2 E você pode ir e voltar Terminal 2 E terminal 3 Tá bom? E agora aqui é seguir Pra salas VIPs Tá bom? Então todas as salas Começam por aqui Então a primeira A The Club By Mastercard Black E aí nós vamos acompanhar aqui E vocês vão ver Todas as outras salas O que vocês estão vendo aqui São a marca da Mastercard Então eles são muito fortes aqui Desde quando eu frequento O aeroporto de Guarulhos Há 7, 10 anos aí Eles estão aqui Nesse painel Eles sempre trocam Aqui os painéis Da Mastercard E do lado Vocês vão ter as lojas Né? Que você pode Compartilhar Essas comprinhas E tal Logo na frente ali Você vai ver Outras lojas Da Free E outras mais renomadas Tá bom? Aí então Vocês vão sair Dessa Esse paredão Da Mastercard E de frente Já enxerga As salas VIPs Tá? Então todas as salas VIPs As melhores Estão aqui E logo aqui do lado Tem as outras salas Tá? Então só pra que você veja Tem a sala da America Express De frente você vai enxergar então a America Express Você vai enxergar a sala da Latam A sala da Mastercard Black E a de Mirals Que é a America Airlines Tá? Então tem aqui de caso É... America Airlines Tá? A sala da Mastercard Black Que abre logo mais Eu posso entrar na Mastercard Black Eu posso acessar da America Express E posso acessar da Latam Se eu quiser Tá? Então eu vou entrar Na... Da America Express Pra que vocês conheçam E vou entrar na de Safra Que é aqui E aí vocês vão ter Essa parte de massagens Que não é de graça Tem que pagar Ainda... Ainda tem que pagar aqui Né? A sala da America Express A Centurion Então chegamos na sala da America Express Tá? Então tem a senha Aqui eles tem o banheiro Que você pode usar A excepção E aqui você vai ver Toda essa galera aqui dormindo Salinhas privativas Ó... Depois eu vou lá no beach Pra vocês verem Aqui é a parte do banheiro Tá? Salinha pra... Pra criança poder se divertir E riscar E o buffet Tá? Vamos ver se agrada Ali aqui Essa sala é a Centurion Vocês podem ver Sala Centurion é aqui Do lado ali Você tem acesso A esse espaço mais reservado Deixa eu ver se tem alguém lá dentro Não tem ninguém, ó Um espaço Sem tudo Pessoal É... Nosso voo tá aqui É... E aqui vocês vão ver Os lanchinhos Então aqui é uma área mais reservada, tá vendo? Só pode dormir aqui Só pode dormir aqui É tranquilo Não tem bagunça Não tem barulho Vocês estão vendo Como é tranquilo Esse espaço beach aqui Tá vendo? Ó... A decoração Agora eu vou lá pro espaço safra Que o espaço safra Eu gosto mais Então eu vou lá pro safra E aqui é essa sala Então da Centurion América Express Que vocês conheceram Tá certo? Então deu pra ter uma noção Mais ou menos De como que é aqui A sala América Express Tá bom? Tá bom? Tá bom? Você desceu daqui Das salas que eu acabei de mostrar pra vocês Virando aqui à esquerda Vocês vão ver a outra sala VIP Tá? Que é a sala W Lounge A Visa Tá? E também A nova sala Que vocês vão ver agora comigo Tá? Que inaugurou Então a W Premium Lounge Vocês estão vendo aqui É a nova sala Que já está aberta Aqui aceita todos os programas Lounge Key Priority Pass Dragon Pass Tá? Então é a quinta avenue Tá vendo aqui? Essa é a nova sala E aqui A Mastercard Black Express Então a Mastercard Black Express ali E a Visa Do outro lado aqui Então você observa A Visa ali Abre seis da manhã Então ó O pessoal esperando a Mastercard Black Ou a Visa inaugurar Abre A Buy Mastercard Black 2 Express E logo aqui na frente O restaurante Que vocês vão ver Que é onde eu estou indo agora Então assim Eu fui na sala da América Express Mas eu Prefiro comer Né? O pãozinho Gostoso A geleinha Lá no Blériote Sou apaixonado Pelo Blériote Então a próxima sala Que a gente vai ver É a do Bradesco Então nós também Não vamos entrar Mas eu posso também Ter acesso pelo Centurio Pelo A Eterno Tá? Perdão Pelo A Eterno A Eterno eu acesso A sala Do Bradesco Lounge Tá bom? Então Você vê que Eu gosto de Guarulhos Porque Você vê essa hora É cinco e dez para seis Tudo aberto As lojas do shopping Né? Do aeroporto E eu adoro shopping Então parece que eu me sinto bem Que eu gosto muito de shopping Né? E aí vocês estão vendo a propaganda da Nômade Né? Nos telões E caso você não seja cliente da Nômade Aproveita Abra sua conta E usa o nosso cupom Alta Renda 20 Para você poder ganhar 20 dólares de cashback de presente Na conta da Nômade E você pode fazer É... Transferências Para sua conta Nômade Internacional Ou voltar o dinheiro Para sua conta nacional No Brasil Tá? Então você pode usar E já apareceu aqui Então a sala do Bradesco Lounge A sala do Bradesco Lounge Acesso através dos cartões A Eterno A American Express De Platinum Car A Diners E o Elan King De Bradesco Então a sala do Bradesco Ela é bonita também É uma sala muito bonita Já mostrei para vocês E ali está os cartões Que é assim Está corporativo E cartões que são Pessoa física Logo na frente Você vê a sala da Nômade E já enxerga aqui O Leriot Que é onde eu gosto demais Da conta Tomar um cafezinho Então pessoal Estou saindo da American Express E vou para o Safra Banco Safra Aí vou eu E ali ó Como eu falei para vocês A Mastercard Black Express A Visa A W Lounge Está aqui ó Então assim É muito fácil Você usar salas em barulhos E é uma próxima da outra E olha que bonito Eu acho fantástico Essa sala do Safra O espaço do Safra Todas as companhias aéreas Tem parceria com a Safra Está vendo aqui ó E só pode entrar aqui Quem tem o Priority Pass O Lounge King não aceita A Dragon Pass não aceita Ou estando voando Com essas companhias Hoje eu vou usar O que? A Suins Que é a executiva Não vou entrar com Cartão do Safra Sem muitas delongas Eu já fiz a sala do Safra Então eu não vou ficar Gravando tudo aqui não Porque já temos vídeo No canal do Safra Mas é uma sala lindíssima Eu vou levar vocês ali Para conhecer o buffet Mas a sala gente Ela é muito linda Eu acho que para mim Essa sala É a melhor sala que tem É uma sala Que tem Esse capricho Olha que bonita que é a sala Eu vou levar vocês lá no buffet Eu só não gosto de salgadinho de manhã Mas o resto Tudo é gostoso Bevidas alcoólicas Não alcoólicas Sucos Refrigerantes Pães Tudo isso pessoal É gratuito Água à vontade Doces Cafés Isso é Cortesia Para quem tem Quem está voando Com as companhias parceiras Então a gente vai fazendo Toda Essa operação Tá E Vocês podem ver Que tem Tudo isso daí Na faixa De graça mesmo Para quem é cliente Né A gente tem um cartão E pode usufruir de graça Todo esse espaço do Safra Tá bom Ó que beleza É uma sala muito grande Bonita E a gente tem essa visão linda Né Ó A gente tem essa visão Bom Nós vamos chegar aqui Ó no Bleriot Ó o café da manhã Esse café que eu gosto E eu posso gastar Cento E Trinta e dois reais Cento e vinte reais O que sobra Eu levo de salgadinho Chocolate Para casa Tá Então Aqui eu gosto demais Da conta que eu uso Criota de pés O lounge aqui Tá certo Pessoal Aqui ó É o café da manhã Do Bleriot Que eu gosto Que eu gosto Que sai na hora Tá vendo Aqui ó Ovos mexidos Tá vendo Por isso que eu gosto daqui E lá é um buffetzão Não que seja ruim Tá Não é ruim não Eu nem fui a do safra ainda Mas ó que delícia E caso você não queira Café da manhã Eles já servem também Tudo isso daqui Se você quiser Lanches Quem tiver com muita fome Bem aperreado Para comer Olha que delícia Tá vendo E isso aqui Quem paga É o cartão O Priory de pés O lounge aqui Tá vendo Então eu vou mostrar aqui O passaporte Vou mostrar A minha passagem aérea E vou mostrar O Priory de pés Para poder passar Tá vendo Aqui ó O pessoal Passou Tá vendo Aqui ó Leriot Bar Lounge Ó o Leandro Vias Eu tô tampando meu número de cartão Porque ele parece Meu número de cartão Num papelzinho Posso gastar R$259,20 Aqui O carté é R$35 Vai me sobrar E eu posso pegar Algumas outras coisas Deixa eu mostrar Ó Tá vendo Aqui é o bar O pessoal Tá aqui Talvez o pessoal Não saiba Que eles podem cancelar a VIP Se eu quiser levar Embora Champanhe Eu posso Né Eu posso levar Champanhe embora Eu posso levar Doces Balas Eu posso levar Se eu quiser ir embora É Kit Kat Esse daqui The House Eu posso levar Essa é a maquininha Ó Ó meu nome lá Passou Tá vendo Tá vendo E também É Cervejas e tal Eu posso levar se eu quiser Tá vendo Esse é o Lebiote E aqui É o bar deles do lado Que são parceiros Mas não pode Aqui no 365 A gente não pode usar Tá Mas aqui na frente No reto aqui agora Já é essa lá VIP W Lounge E se eu quiser voltar É pra lá Eu vou mostrar pra vocês Quando eu venho pra cá Como que eu faço Pra fazer aquela Jogada Eu venho E E vou nesse Esse elevador Pra que vocês vejam Que eu vou voltar Pra ir embora Pra casa Aqui é a Nômade Ela só abre É as 3 da tarde Deixa eu mostrar pra vocês Passar pelo Bradesco Pra que você veja Como que faz Pra quando você vem Eu venho só Conhecer as salas Como que eu volto É só pra É Pra voltar Pro terminal Desembarque Tá Então assim Vocês viram que eu passei Bradesco Do Bradesco Logo ali na frente Tem esses elevadores Aqui de vidro Então esses elevadores Aqui ó É onde que eu desço Aperto o zero E desço pra desembarcar No 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 1 É o É o O hotel É Traigru Então aqui o hotel Traigru Então é só lembrar ó Elevadores Bradesco E você desembarca Tá Então é muito fácil Aqui eu já conheço bem O aeroporto Então aqui eu tô em casa Né E ali na frente Se eu virar agora a direita Eu vou pra outra sala VIP Que é a W Lounge Que tem dois andares Né E cliente C6 Bank Que pode É Usar o mezanino E as parceiras Do Da W Lounge Tá bom Então voltemos Olha que gostoso Não é um café maravilhoso Olha que delícia Então começar amanhã É tomando tudo E tudo isso de graça Gente Com o cartão Que vocês tem Né O cartão É O Lounge Key E o Priority Pass Né Então eu estou literalmente Usufruindo desse benefício Que o cartão me dá De graça Tá E eu gosto de passar Mas por quê? Quando eu passo Só o Priority Pass Eu não sou cobrado Na fatura Não vem nada Se eu uso o Lounge Key O Lounge Key cobra Então apesar de eu ter O Lounge Key limitado Eu prefiro o Priority Pass Limitado Porque ele não cobra Na fatura Eu não sou descontado Né Então eu prefiro Usar o Priority Pass Para não ter que Tercar lá em chão de saco Vai voltar o valor Não vai voltar o valor Descontou na fatura Então eu prefiro Usar o Priority Pass Tá certo? E para tomar café Eu prefiro o Bleviote também Apesar que vocês viram Que a sala da América Express Estava top Né E a do Safra também Deve estar top também Que eu quero ir Na do Safra agora Tá bom Antes do embarque Agora é 6 horas Meu voo é 7 horas Eu tenho 1 hora Para descansar ainda Tá bom? Depois eu mostro O cafezinho para vocês Gente Então esse é o meu cafezinho Que eu gosto Tá vendo? Coisinha simples E gostosa Um cafezinho expresso Um suquinho de laranja Esse pãozinho Que é maravilhoso Essa geleinha E essa manteiguinha Fala sério É gostoso Não é isso daqui? Ó 35 reais Que delícia, né? E tudo isso pessoal De graça Com o seu cartão Priority Pass Ou lounge aqui Aqui no Bleviote Aqui você pode escolher Como eu falei para vocês O que você quiser Tudo isso de graça Enquanto isso Nós estamos com mais de graça Aquela outra turma Que está do outro lado lá Estão comprando lá No 355 O que é isso? Falta de conhecimento Falta de conhecimento E você pode ir Tantas salas que tem aqui E ainda tem gente comprando Aqui no aeroporto de Barulhos Para poder se alimentar Porque não tem conhecimento Que talvez para viajar Tem dinheiro Para ter um cartão de crédito Bom também tem Tá certo? Então fica a dica para vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura comigo aqui Na sala da América Express No Bleviote Bar E conhecendo aqui um pouquinho O espaço da sala No aeroporto de Guarulhos Até o próximo vídeo Fique com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto